Pessoal, eu sou Emanuel Silveiro, da Tris Delegacy, e hoje eu vou falar um pouco, e vou mostrar na prática também, como que a umidade no filamento influencia na qualidade das peças impressas em 3D. Dá uma olhada nesses cubos de calibração. Percebeu? Um está com aspecto fosco e bem rugoso, a parede está bem irregular. Já o outro está liso e com aspecto brilhante. Acredite ou não, todos os dois foram feitos na mesma máquina, com o mesmo arquivo e o mesmo filamento. Porém, uma hora o filamento tinha umidade, e na outra o filamento estava seco, sem umidade. Me acompanhe após a vinheta, que eu vou mostrar o que acontece. Os dois cubos que eu acabei de mostrar foram impressos utilizando material flexível TPU. E o TPU é altamente higroscópico. O que é isso? Toda vez que você ouvir o termo higroscópico, quer dizer que aquele material exposto ao ambiente tem capacidade de absorver umidade. E os filamentos que utilizamos nas impressoras 3D, quase todos são higroscópicos. Porém, alguns absorvem mais umidade, outros menos. Dá uma olhada nesse quadro. Estes são os filamentos que eu mais utilizo, porém, no mercado existem diversos outros. Eu coloquei os filamentos, coloquei essa seta para baixo indicando do que menos absorve umidade para o que mais absorve umidade. Aqui eu coloquei as temperaturas médias que eu utilizo no secador para cada filamento. E, em tempo, eu coloquei esse sinal de maior em cada valor, indicando o tempo mínimo que eu utilizo para cada filamento. Esses valores foi o que eu pesquisei quando eu comecei a utilizar o secador. Os valores que eu consegui na internet, eu utilizo até hoje e tenho bons resultados. Se você utiliza temperaturas diferentes, com períodos de tempos diferentes, e está tendo um bom resultado, eu peço que deixe esses valores nos comentários, que eu vou fazer o teste posteriormente. E aqui são os períodos mínimos. Por exemplo, para o nylon, tem situações que eu deixo 24 horas, e em situações mais críticas, eu deixo ele tempo integral, enquanto a impressão está trabalhando, enquanto a impressora está funcionando. Aí eu separei por grupos, o que menos absorve a umidade, que é o mais tranquilo de trabalhar, é o ABS. Posteriormente, vem o PLA e o poliestireno. Depois, o material flexível, que eu coloquei TPU, mas pode ser TPE e TPC. E também o PETG. E, de todos esses, o que é mais complicado em relação à quantidade que absorve de umidade, é o nylon. O nylon chega a absorver até 3% do seu peso total. Se você pegar o filamento e colocar ele na balança, e depois deixar ele aberto alguns dias e pesar novamente, você vai ver que o peso dele alterou. Agora, vamos para a prática. Agora, eu vou mostrar, na prática, 3 situações, que influenciam diretamente na qualidade das peças. Na primeira, eu peguei o filamento, coloquei no secador, depois de seco, eu tirei o carretel, coloquei na impressora, e imprimi fora do secador. Na segunda situação, esse filamento, em momento nenhum, eu fiz o processo de secagem. Ele foi direto para a impressora. E, na última situação, eu imprimi o tempo todo com o filamento dentro do secador. Acompanhe. Nessa impressão, eu peguei o filamento flexível TPU, fiz o processo de secagem, tirei do secador, e coloquei para imprimir fora do secador. A qualidade da peça não está ruim, porém, já é notável uma pequena rugosidade, que quer dizer que o filamento já começou a absorver umidade novamente. E não sei se é perceptível no vídeo, mas já dá para ouvir aqueles estalinhos que acontecem no bico do hotend, que quer dizer que já tem presença de umidade no filamento. Neste momento, eu estou utilizando a mesma impressora, o mesmo arquivo e o mesmo filamento flexível TPU. Porém, a diferença é que eu deixei o filamento durante alguns dias fora do prático ziplock, sem sílica, e não fiz o processo de secagem para remover a umidade. Olha o aspecto da peça. Ficou muito rugoso. Isso quer dizer que o filamento está cheio de umidade. Estou imprimindo novamente o cubo de calibração, com o mesmo arquivo, mesma impressora e mesmo filamento. Só que, dessa vez, eu deixei o tempo todo o filamento dentro do secador, durante a impressão. Olha a diferença. A peça fica totalmente lisa, sem rugosidade nenhuma, e fica até com brilho. Nos três vídeos que eu acabei de mostrar, é notável a diferença no aspecto externo das peças. Porém, a umidade prejudica, e muito também, na estrutura interna e na adesão de camada. Então, se você precisa de peças resistentes e que conseguem suportar impacto, é obrigatório que você faça o processo de secagem do filamento. Para secar o filamento, você pode utilizar secador caseiro ou secador próprio para a impressora 3D. Aí, pessoal, se esse vídeo, com essas informações que eu acabei de passar, contribuiu de alguma forma, eu peço para curtir e se inscrever no canal.